Olá pessoas, hoje eu ouvi algumas frases que todo pai fala. Então vamos acompanhar algumas delas? Pede pra sua mãe. Se sua mãe deixar, olha pra mim enquanto eu falo. Não estou dormindo, só estou tirando o cochilo ou pensando na vida. Ah, se eu falasse assim com meus pais. Na sua idade, eu já trabalhava. Como é que eu mando mensagem aqui nesse celular? Como é que faz mesmo? Como é que estão as notas na escola? Antigamente não era assim não. Vai lavar a louça hoje não? Traz o troco, hein? Isso aqui que é música de verdade, não é essas porcarinhas que você escuta aí. Vamos aos trabalhos. Alguém aqui tem que trabalhar nessa casa. Vamos almoçar e... Leitinho quente pros meninos. Vamos tomar e café? Sua mãe que sabe. Eu estou vendo, eu não estou dormindo não. Já está tarde? Vai dormir? Que bagunça esse quarto. Então pessoal, essas foram algumas frases que pelo menos o meu pai diz. Se você se identificou, se o seu pai diz mais alguma, deixe aqui nos comentários pra eu ler também. Se você é novo aqui, não esqueça também de se inscrever. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.